Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Sigiliano, sou um sócio da Hario Otimização e Energia. Vim aqui para falar para vocês que ano passado a gente teve uma consultoria com o Thiago Coutinho e isso foi fundamental para a gente implementar o sistema de gestão na nossa empresa. Realmente é bastante quando você não tem esse sistema de gestão implementado e após ele começar a ser executado você vê como ele é importante. Então deixo aqui a minha recomendação para vocês, trabalho do Thiago Coutinho é um trabalho de excelência e está mais do que recomendado. Grande abraço!